Ei Alain, toca a pisadinha pro véio e dança com as novinhas meu filho Só se for agora meu raqueiro Bola a pisadinha do véio chegando aí meu véio Vamo lá, salve ninho E a salvia chegando E se alvo meu véio pisa Pisa ali, eu não sei se é meu véio Agora é isso Foi no porró, tava bagunçado na E todo mundo dançando mole em molinho O rei pegou uma novinha no canto Daí o dançando o porró do vildinho Pôs lindos e o bico xixado O agarrado o rei dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tá, tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro rei Porque o véio não sabe que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tá, tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro rei Porque o véio não sabe que tem Agora é isso Só a história aí, meu véio Bola pisada chegando, meu véio Olha o véio Olha o véio Foi no porró, tava bagunçado na E todo mundo dançando mole em molinho O rei pegou uma novinha no canto Daí o dançando o porró do vildinho Pôs lindos e o bico xixado O agarrado o rei dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tá, tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro rei Porque o véio não sabe que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tá, tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro rei Porque o véio não sabe que tem E se é lá, meu véio Mora, é copiado É moral, véio Olha a garota de Ipanema chegando Bora, galerina, o paredão, meu véio Olha aí, menino O garota de Ipanema tá chegando Na balada dançando 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 E o povo todo tá olhando Ela pê, 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 pê Um raio Tremendo 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 E o povo todo tá olhando Do Rio de Janeiro pra São Paulo Indoidar Não quer saber de nada Dançando 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 A inverno Cuxinha Tá mostrando Uma calcinha Meu Deus do céu Essa menina Tô na liga Do Rio de Janeiro Pra São Paulo Indoidar Não quer saber de nada Dançando Dançando A inverno Cuxinha Tá mostrando Uma calcinha Meu Deus do céu Essa menina Dona Liga Garota De pandemia Tá chegando Na balada Dançando 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 E o povo todo tá olhando Ela pê, 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 pê Um raio Tremendo 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 E o povo todo tá olhando Meu parceiro De Vino Souza Paredão Bola Cheia Estouro, hein, menino? Meu parceiro Chegou A Seara Chegando Aí, menino? Acho que vai Demoral, velho Do Rio de Janeiro Pra São Paulo Endoidar Não quer saber De nada Dançando Nada Quer dançar Lá em Percuxinha Tá mostrando A calzinha Meu Deus do céu Essa menina Tremendo Garota 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 E o povo todo tá olhando Ela pê, 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 pê Tremendo 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 E se alando Chegando 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 No Rancho Do Ivo Bora Pimentel Marcando Presença Aí Bora Pisar No Raquel E se alou Me passa E a galera Que tá lá Trás Vamos encostar Aqui pra frente Menino Que é ao vivo Dani Souza Na Mesa É o Alan que tá tocando E as meninas Pede mais A festa da tequila Tipo América Pai Alan que vai tocando E as meninas Pede mais A festa da tequila Tipo América Pai Vamos fazer igual Que uma putaria Vai rolar É bunda balançando É carro balançando É bunda balançando Vai Vai chacoalhando É bunda balançando É carro balançando É bunda balançando Quero ouvir É bunda balançando É carro balançando É bunda balançando Vai Vai chacoalhando É bunda balançando É carro balançando Meu parceiro De rushed retação Gravando aí Vamos pássesta Comigo irmão OALAZIN Você一樣 Mesurada hein Meu pai Ô, colegasinho! A sentação que tá tocando e as ovinhas perdem mais A peça da tequila é tipo a América, pai A sentação que tá tocando, a ovinha perde mais A peça da tequila é tipo a América, pai Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar Carro balançando, chama balançando É puta sacolhando, vem Tá sacolhando, olha aqui Carro balançando, chama balançando É puta sacolhando, vem Tá sacolhando, olha aqui Carro balançando, vai, vai, vai Valeu, alô, irmão, tamo junto, misurado, hein Alão do enceclado, ai, pai, para Bota sacolhando, meu raqueiro E as ovinhas chegando Bota sacolhando, meu raqueiro Fazendo a coreografia E se alama, pisa Bota sacolhando, viva, vai, 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 Aquecimento, aquecimento E as que eram fazenda é de ladinho Pisa! Alô, chega aqui no rancho do Ivo, um cavalo, vim A pisadinha do papai, isso aqui é estouro, meu rap A pisadinha do Raque É de ladinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho É de ladinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho, sigo É de ladinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho É de ladinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho, é de guidinho Agora aquecimento Aquecimento, aquecimento, para aquecimento, para aquecimento Aquecimento, aquecimento, para aquecimento Aquecimento, aquecimento, para aquecimento Para aquecimento, para aquecimento, para aquecimento Ô pisadinha, não sei se é menino E se a lana pisadinha gravando ao vivo a surrada E no rancho do Ivão Olha só demais copiados para nós E chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do rim e do rumé E chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do rim e do rumé E chegou o momento Olha o momento do rim e do rumé E chegou, 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 chegou o momento Olha o momento, quero rir É do gime do rai Ô pisana, régui esse caralho Eu acertei de ostentação cavando ao divaço ré E no rancho do irmão E chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do rim e do Jumé E chegou, 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 chegou o momento E chegou, chegou, chegou o momento Olha o momento do Jimmy, quero vir É no Jimmy do Rai, é no Jimmy do Rai É no Jimmy do Rai, é no Jimmy Bola aqui, ó É no Jimmy do Rai, é no Jimmy do Rai Bola pegaram a não sei se é seu raqueiro E as novinhas dançando aqui na frente, já já de ladinho Bola pegaram, bora e voam, bora balançar e voam, menino E se ela na pista, meu irmão, bora de alegria e paredão E ao vivo, meu irmão A vaqueirada tá rolando os paredão Tão tocando e as meninas tão dançando e os caba tão tudo olhando Desce do cavalo pra coxinha, meu paredão Desce do cavalo pra coxinha, meu paredão Desce do cavalo Desce do cavalo pra coxinha, meu paredão Desce do cavalo pra coxinha, meu paredão Desce do cavalo, olha o pisar no limite E o parceiro Alcimamote, o paredão sem limite A vaqueirada tá rolando os paredão Tô tocando e as meninas, tô dançando e os cabalos Tô todo olhando Desce do cavalo pra coxinha, o paredão E desce do cavalo pra coxinha, o paredão Desce do cavalo pra coxinha, o paredão Desce do cavalo A vaqueirada tá rolando os paredão Tô tocando e as meninas, tô dançando e os cabalos Tô todo olhando Desce do cavalo pra coxinha, o paredão Desce do cavalo pra coxinha, o paredão E desce do cavalo pra coxinha, o paredão Olha o pisar no limite Estúdio V3, é moral, é Rancho do Ivo E elas não viam chegando aqui pra frente É moral Bola pegada, o alençante, rouba a lança Esse é o namor com esse palhaço, não tem nada a ver Porque comendo a mesa, eu e você Fala aqui pra ele que a gente tá junto Fervendo de uma vez, só esse chifre Fala com receita e não dá atenção Larga logo ele e vem cantar o meu colchão E você volta logo, eu menos vou dizer E nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou rodar pra ele E você se amarra na minha alivinha Quando passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou rodar pra ele E você se amarra na minha alivinha Esse é o namor com esse palhaço, não tem nada a ver E comendo a mesa, eu e você Falando pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, só esse chifre Fala com receita e não dá atenção Larga logo ele e vem deitar o meu colchão E você volta logo, eu menos vou dizer E nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou rodar pra ele E você se amarra na minha alivinha Quando passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha Eu vou rodar pra ele E você se amarra na minha alivinha Quando passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha Eu vou rodar pra ele Bora, pisar no Cezé, bora, produção Galera do Fomento aí, marcando pra Zé, galera de Teresina aí, bora, produção Não vai não, não vai não Bora, pisar no Cezé, bora, produção Não vai não, não vai não Bola, pega lá no raqueiro e se alambe, vai Cavando ao vivo aqui no rancho, não é bom E tu me ligar, não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você E tu me ligar, não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você E tu me ligar, não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você E tu me ligar, não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você E tu me ligar, não posso atender E tu me ligar, não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você E tu me ligar, não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você E tu me ligar, não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você E tu me ligar, não posso atender Se tu me ligar não posso atender Se tu me ligar não posso atender A peça que tá boa mas eu ligo pra você Se tu me ligar não posso atender A peça que tá boa quero rir Inxerguei cedinho, enxerguei cedinho A mina tô chamando pra dançar um corzinho Quem que o pcinho, quem que o pcinho A mina tô chamando pra dançar um corzinho Mas se tu me ligar não posso atender A peça aqui tá boa, mas eu ligo pra você Se tu me ligar não posso atender O chupone meu raqueiro Para não, agora que eu comecei Bola pega lá no Zé Bola as meninas chegando aí Vamos! Se você me ligar, a gente não tem nada a ver Você é o César, traz tanta beleza e eu não sei porquê Se me dá atenção, então escuta o que eu vou dizer Bola sou filho do mar, do meu inho da roça Meu pai é vaqueiro, minha alça é grossa Eu não sou doutor, eu tenho pouco dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo e gelo Ela chorou no meu peito e disse pra quê? Meu pai é doutor, advogado, engenheiro E ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse pra quê? Meu pai é doutor, advogado, engenheiro E ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você precisa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou dizer Bola sou filho do mar, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minha alça é grossa Eu não sou doutor, eu não tenho pouco dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo e gelo Ela chorou no meu peito e disse pra quê? Meu pai é doutor, advogado, engenheiro E ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse pra quê? Meu pai é doutor, advogado, engenheiro E ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, quero você, eu só quero você Bola pisar, seu menino Bola pisar, não chega no céu, meu rap Bola pegada, vocês ainda pisar, ligado no balão Com essa moto eu já não sei mais o que passa Com tanta mulher bonita querendo ela trepar Por isso agora se peço com atenção É pra na minha moto agora tem que agendar Com essa moto eu já não sei mais o que passa Tanta mulher bonita querendo ela trepar Por isso agora se peço com atenção É pra na minha moto agora tem que agendar Trepa 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 aqui na minha moto Na garupa da minha moto fica louca pra trepar Ô trepa, 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 trepa aqui na minha moto Ô trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar Ô trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, fica louca pra trepar Alegria do party, então bora Chico, logo do party, então meu ré Pra rolar o vivaça aqui no Rancho do Enron Esse aqui é estouro, meu ré Com essa moto já não sei mais o que fazer com tanta mulher bonita Querem querer trepar, por isso agora te peço com atenção Repa na minha moto agora tem que agendar Com essa moto já não sei mais o que fazer com tanta mulher bonita Querem querer trepar, por isso agora te peço com atenção Repa na minha moto agora tem que agendar Ô trepa, 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 trepa aqui na minha moto Ô trepa, trepa, trepa aqui tu vai gostar Ô trepa, 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 trepa aqui na minha moto Tu na garupa da minha moto, fica louca pra trepar Ô trepa, 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 trepa aqui na minha moto Ô trepa, trepa, trepa aqui tu vai gastar Ô trepa, 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 trepa aqui na minha moto Tu na garupa da minha moto, fica louca pra trepar Libera o pé aí, coração Tá baixo aqui na frente, coração, libera aí na frente Vou lá pegar lá no balão Tchau